O mandato de segurança que o STJ concede, um direito líquido e certo de sentar à direita do magistrado. Era o caso do Rio Grande do Sul, de uma juíza que não permitia o membro do Ministério Público sentar junto com ela. Não porque ela se sentia superior, não, porque se quer se chamar de parquê, vai para o parquê. Não é assim? Parquê no chão? Tudo que está aqui em cima. Não é só. O professor Gerardo não vou me atrever a falar o que ele já disse, em torno da ideia de concepção cênica. Mas esse discurso, que vai ser um discurso antidemocrático e antiliberal no sentido dessa confusão de liberalismo e democracia, produzirá algo que é um sintoma, um autoritarismo, como um projeto de governo, um projeto, digamos assim, de sumissão das classes subalternas. Essa questão, veja, o que eu disse antes, falei, do pós-acusatório, onde é o registro que o Francisco Campos faz? Porque, dentre outras coisas, o Francisco Campos foi, já estou íntimo dele, o Chico, o Chico Ciência. Ele tem, e duram os textos, mas tem um chamado de manual, mas um grande livro, no sentido de instrumentalização da teoria constitucionalista. Onde é que ele leva o discurso em torno de democracia versus liberalismo? É na Constituição de 1937. É no cenário constitucional, promovendo, talvez, uma passagem do velho ranço da aristocracia francesa, que era de um certo constitucionalismo monárquico para uma vertente deformada ou não, mais ressignificada, de um certo constitucionalismo aparentemente não monárquico, mas que vai fazer, às vezes, do que fizeram os velhos monarquistas franceses. Ou seja, de um pensamento constitucional elitista. Isso está no âmago da construção constitucional do Francisco Campos. Esses aspectos, eles podem parecer laterais. E, sinceramente, eu peço e agradeço pela paciência de vocês, e porque nem jogaram nada até então, em leso, até o momento. No sentido de que tudo o que eu disse vai aparecer, vai transparecer nos projetos. Eu venho para falar dos projetos, mas... Ainda que eu atarei várias coisas que eu gostaria de falar, mas também é um pouco falar do que é essencial. E, nesse momento, quando o Francisco Campos escreve as duas exposições de motivos, tanto do Código de Processo Civil, quanto do Código de Processo Penal, ele elenca a chamada concepção publicística de processo. Uma espécie de mantra desde 88. O processo é um ramo do direito público. Isso não é a menor dúvida. Isso não é a menor dúvida. O problema não é em aceitar a condição do ramo de direito público. O problema é que a concepção dita publicística do processo penetra no Brasil por uma vertente da teoria geral do processo, que não é uma simples privatização de conceitos. Quando eu falo de... A teoria geral do processo brasileira não nasce de um simples traslado. Ela já é uma relaboração. Quando ela vem do Brasil, ela vem por uma determinada vertente do processo civil, a partir do Código de Processo Civil Italiano de 40, que é uma deturpação, uma deturpação genial, quase, beira-genialidade, sobre a concepção publicística do que eu vendo. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Quando o Francisco Campos escreve sobre a concepção publicística do processo e cita, inclusive, o que eu venda, ele não faz uma leitura, digamos, uma ligação direta, que eu venda. Ele faz um contorno. O contorno que foi a disciplinação, a docilização do que eu vendo para os fins do fascismo. O que o fascismo fez não foi implementar as ideias que houve indianas. Foi a deturpação das suas ideias para a serventia do regime fascista. Essa é a concepção publicística de processo. E podendo estudar um pouco mais, com mais profundidade, pude rever várias incongruências minhas, vários erros meus. Eu sempre disse que a trilha geral do processo é uma espécie de transformação do processo penal nos limites do direito privado, a partir das categorias do direito privado. Só estudando Calamandrei é possível entender, e ele fala isso com todas as letras, que não houve uma aproximação do processo penal ao direito privado, foi o inverso. Isso está registrado num texto chamado Linhas Geral, é Linhas Sobre Processo Inquisitivo, é Linhas Geral sobre Processo Inquisitivo, alguma coisa do gênero. Nessa lógica, eu vou tentar, na manhã, se eu esquecer vocês me cobrem, mas eles têm dois movimentos. Então nada é isso, aquilo ou só isso. Eles têm dois movimentos muito claros. Mas esse aqui específico do Francisco Campos é de uma teoria geral do processo publicizada. Uma teoria geral do processo canalizada pelo processo civil amparado na ideologia política do processo penal. Categorias do processo civil mobilizadas pela ideologia do processo penal. Porque a codificação, por que a codificação de 40 do processo civil italiano foi a que mais demorou? Fora do jeito civil. Por que que saia do processo penal? O processo penal não tem instrumental. Por isso precisa do processo civil. Mas o processo civil não tem ideologia, então não funciona. Eu não consigo mobilizar uma reforma sem ideologia. Falta ao processo civil as condições de implementação da reforma. Não é assim que vocês tiveram três projetos, nós tivemos três projetos de reforma do Código de Processo Civil, ao passo que o processo penal foi em um ano. Ou ainda, para ser mais exato, como fala o próprio Manzini, eu escrevi em três meses o código. Escrevi em três meses. Por isso o Cordeiro diz assim, Pô, o código é um código feito por um hard worker, um hard worker paranoico, que é o Manzini, talhado a golpe de Machadinho. Esse é o código de 30 italiano, nas palavras do senhor Fernando Cordeiro. Então eu preciso entender que, por um lado, faltava ao processo penal o corpus. Esse é mais fácil de ser transportado, de ser trasladado. Ou seja, quando o processo penal, quando o processo penal não era mais do que um apêndice do direito penal, isso está em pleno iluminismo. Então, quando você pegar o programa do Carrara, o último volume do Carrara é dedicado ao processo, porque o processo é pensado em termos de procedimentalismo, porque o processo vem canalizado pelo procedimentalismo francês, que marcou toda a natureza das codificações europeias como um modelo bifásico, ou um modelo misto. Não um sistema misto, um modelo misto. Um modelo napoleônico. Esse é o código, que inclusive, se nós tomarmos em consideração as linhas evolutivas da codificação italiana, quando a Itália é unificada, é preciso botar um código no lugar, porque não tem nada. Um código que tem a vigência em todo o território. E se faz com o Código Sardo de 1989, posteriormente a Itália vai produzir uma codificação só em 1913, e logo a reforma política de 1930. Mas o modelo é o mesmo. O modelo é o napoleônico. O modelo é aquele em que eu tenho uma investigação fundamentada e amparada da relação polícia-ministério-pulgo-juiz, que são os protagonistas que dão as regras do jogo. E, de outro lado, como diz o Cordeiro, se cria um monstro. Se cria um monstro de duas cabeças, no qual a prova ou as condições de anunciação de uma sentença condenatória são pré-definidas, e o debate, a fase do contraditório, se torna em uma disputa de campeões de oratória. Você tem discutido sobre aquilo que é pré-dado. Mas essa era a genial construção do modelo napoleônico de 1808, pelo Cambacé-Ré, que é, aí para usar a expressão do Tancredo e Lampedusa, que é mudar para que nada mude. Você elimina um código que era a representação do antigo regime, você precisa mudar porque você tem a Revolução Francesa, e o que você faz? Eu mantenho naquilo que interessa como ele era, mas olha, não se tem direitos agora. Mesmo que eles não valham. Mesmo que a validade deles seja condicionada a um episódico e, quando muito, rasteiro, discurso, um torneio oratório. Esse é o registro da Itália. Mas, retomando a Francisco Campos, a concepção publicística de processo é essa no qual, quando entra a teoria geral do processo, é uma teoria geral do processo que teve o amparo ideológico do processo penal. É uma teoria geral do processo e enfensa o princípio dispositivo. É uma teoria do processo que acentua a maximização de poderes judiciais. A crença de que aumentar os poderes judiciais permite que nós tenhamos uma evitação do liberalismo, porque é isso. Dispositivo é a expressão liberal de um processo que não tem mais cabimento nessa fase. Tem vários problemas aqui. Tem vários problemas aqui. Dentre eles, a circunstância de que o processo civil ou o processo penal, eles vão ser instrumentos de colocação em prática dessas políticas ditas sociais. Não são poucos os autores que vão acentuar as mudanças. Não é possível mais aceitar um Estado preocupado apenas com os direitos individuais. Então, vamos ter segurança pública como um direito fundamental. É isso? É. Direitos sociais. Então, parte para explicação, não é a culpa que nós fazemos quando aceitamos de forma crítica o que o Norbert Bob escreve na Era dos Direitos quando afirma que não estamos mais na era da luta pelos direitos. Direito não se faz sem luta. No momento que você abdica da luta, os direitos aí não estão mais. Claro, eu não estou dizendo aqui que o Bob é um sacano. Estou dizendo aqui que essa dimensão da luta política foi obliterada. Foi, um amigo, um defensor público, adorava usar essa palavra, me achava muito engraçado, é obumbrada. É. Exato. E nessa batalha pela Constituição deu uma teoria geral do processo publicizada desde a penetração da ideologia do processo penal nos mecanismos e nas categorias do processo civil, nós vamos ter claramente o Francisco Campos dizendo a hora de substituir a concepção duelística de processo pela concepção autoritária. Concepção autoritária não sou eu que estou dizendo. É entre aspas. Concepção autoritária de processo. Exposição de motivos ao código de processo civil. Concepção autoritária de processo e concepção publicística são sinônimos. Então vocês peguem agora a biografia de processo civil e vão ver quem são os autores que falam sobre concepção publicística de processo. como algo aceitável e mais como algo que vem da Constituição. Como é que é possível no desenhovo concepção publicística e autoritária são sinônimos do Francisco Campos. E como é que elas podem ser no efeito da democracia? Só se a democracia é essa substancial. Aí vale. Aí vamos repristinar de 37. É isso. Mas a concepção de massa exige a refutação de toda a ideologia liberal que é a ideologia individualista portanto não de redes individuais de redes sociais, de redes coletivas. Processo pensado a partir de uma construção coletiva. concepção autoritária popular e estatal focada na jurisdição. Francisco Campos. Na última aula não se detemos. Nós vamos ver quem vai reatualizar isso. CPP baseado todos que lidam com a criminologia não precisa ser a criminologia, mas expressamente baseado na ideologia da defesa social. Também é preciso entender embora embora esquematicamente eu acho que a definição do Barata de ideologia da defesa social seja muito boa, seja brilhante, porque ele vai condensar em princípios e vai tornar aquilo mais visível. Como é que se constitui uma ideologia da defesa social? Não se esgota ali. se nós tomarmos em consideração a própria dinâmica da da constituição do saber punitivo a defesa social não nasce com garófalo. Ela antecede ela antecede e vem especialmente no marco de uma zona cinzenta entre a criminologia dita iluminista ou a criminologia liberal clássica e a escola positiva numa zona cinzenta que é ocupada pela religião domínica romaniose. Agora, antes de ser um penalista, o romaniose era um administrativista. Era um filósofo do direito e um administrativista. Antes de nós entendermos que os iluministas que escrevem sobre direito penal Alessandro Pietro Verri, Cesare Beccaria, Filangieri e talvez, para mim, minha leitura, o mais importante deles é o Giovanni Camignani. Esses autores, eles são todos eles ligados ao embrião da economia política chamado cameralismo. As discussões desses autores numa revista que está disponível inclusive online chamada El Café, no qual, por exemplo, o Beccaria vai discutir a política de grãos na Europa. Alessandro e o Pietro Verri discutindo as questões de economia. Isso faz com que, veja, antes de nós falarmos num modelo de direito que é esse modelo liberal, eu preciso entender, eu vou retomar isso, o modelo liberal, especialmente através do utilitarismo, ele vai transportar preceitos do funcionamento da economia para dentro do direito, ou seja, uma tentativa de uma linguagem de transformar o direito numa linguagem econômica, transformar a linguagem econômica numa linguagem jurídica. por exemplo, quando o Pachucantes analisa a teoria da pena do Beccaria, ele vai falar no princípio da equivalência, trabalho, tempo, mão de obra, pena, prisão, tempo, são equivalentes. Esse princípio da equivalência está na base de uma construção penológica utilitária. tentar explicar como se constitui o liberalismo criminológico é também explicar como o Estado não pode governar em demasia. É evitar o governo em excesso, é evitação do excesso, mas aí nós vamos ter uma determinada modelação que nós acreditamos ser impermeável a outros fluxos. Se nós tomarmos, por exemplo, a obra que eu reputo a mais importante, a do Carminhane, eu não recordo exatamente qual das edições do seu tratado de direito penal, ele abandona o conceito de direito penal e vai trabalhar com o conceito de segurança pública. Direito da segurança pública. Por quê? Porque é preciso aproximar da administração. Coisa que o Diano Romênico do Romaiosci fez. mas quando ele tratava na gênese do direito penal, ele vai dizer assim, a pena é um contra-espinta, contra-estímulo. Esse contra-estímulo é o suficiente para que nós tenhamos uma espécie de transição, um fluxo relativamente confortável entre o iluminismo e a criminologia positivista. Melhor, como dirá o Zaffaroni, o liberalismo, o liberalismo desses iluministas não passa de um positivismo com cálculo de rentabilidade. porque aí não há, literalmente, uma barreira entre, clara, como se quer fazer e, entre o liberalismo climológico e a própria escola positiva, é preciso entender que existem vasos comunicantes. As escolas não se fazem numa, num corte, não, agora veio a positiva, não veio, eles estão em disputa, isso é disputa. Então, embora, embora não haja, em alguns não haja contemporaneidade, e isso vai explicar também, por que eu estou falando isso? Parênteses, não, é porque é preciso entender que o liberalismo, eu vou tomar o liberalismo italiano, o liberalismo jurídico, ele não conseguiu constituir algo que impedisse a sua sequestrabilidade originária pelos movimentos políticos. Dizer que o fascismo foi uma antítese do liberalismo é falsear a verdade. Isso, isso, isso eu não posso fazer. O fascismo não fez, o nazismo foi um fenômeno originário. Os caras criaram algo novo. O fascismo, com o movimento sincrético, que é, ele articulou o velho liberalismo, já um liberalismo reacional, eu vou tratar disso mais adiante, mas ele organizou isso de modo a que a continuidade com a tradição fosse um elemento que pudesse manter estanques eventuais e eventuais diatribes, eventuais contrastes. Continuidade com a tradição liberal. Todos os autores que vão escrever a partir do marco fascista, do direito, do processo penal fascista, vão acentuar isso. O nosso processo penal não fugiu das nossas tradições liberais. Estão de acordo? Se eu fizesse isso no processo penal brasileiro, quem é que disse isso? Frederico Marques. Frederico Marques escreve isso e depois, quando ele é encarregado de fazer, elaborar um novo projeto de código, ele começa a atacar o código, dizendo que é uma pobreza técnica, etc. Mas, há um artigo do Frederico Marques sobre a evolução do processo penal no Brasil, em que ele vai dizer isso categoricamente. Amanhã eu vou citar textualmente para vocês. Então, a pergunta que eu faço é, pela nossa construção historiográfica do nosso processualismo, segundo o que nós temos, é coisa pouca, pelo que nós temos de produção historiográfica em torno do processo penal brasileiro, todos são liberais. todos. Embora o produto seja esse. Todos são liberais, uns mais do que os outros, mas são todos liberais. Mas o projeto é esse. Então, o somatório, o somatório de múltiplos liberalismos, resulta na manutenção de um código por 70 anos. Com todas as reformas que nós tivemos, que não atacaram a medula do processo. com todas as modificações que foram postuladas, que jamais atacaram o núcleo do autoritarismo ou das ideias autoritárias. Isso eu também vou tentar fazer isso com vocês amanhã. Veja lá, voltando para o Francisco Campos, nós, disposição de motivos, nossas leis vigentes no processo penal asseguram os réus, ainda que colhidos em flagrante, ou confundidos pela evidência das provas num tão extenso catálogo de garantias e favores que a repressão terá de ser deficiente, decorrendo daí um estímulo indireto à criminalidade. Estímulo à criminalidade, você acha que isso aqui vem de onde? Isso não é um cruzamento discursivo com o positivismo. Você acha que não tem penetração do positivismo naquilo que vai se confirmar mais adiante como tecnicismo jurídico? O professor, não, o tecnicismo jurídico expulsou os positivistas, rompeu o positivismo. Não, não, rearticulou, rearticulou, também pretendo trazer isso. Mas onde está? Expressão da concepção publicística do processo do processo penal. Entre aspas, não se podia continuar a transigir com direitos individuais em antagonismo ou colidência com o bem comum. Objetivo síntese, objetivo síntese da escola superior de guerra, bem comum. perspectiva instrumentalista, objetivo síntese, bem comum. Segue aí. Pode ser coincidência, mas há um substrato, há um humus, há um humus de categorias que são, que vão de lá cá. Isso não pode ser desconsiderado. Eu vou finalizar e uma última parte eu vou suprimir o Francisco Campos, dizer que ele é peça fundamental no entendimento de como as questões são articuladas na esfera do processo penal. aqui, para se poder entender o que se passou no Brasil e se poder entender o que nós não temos, é uma vergonha, nós não temos, veja, talvez o único livro específico sobre história do processo penal seja o do... do... do Pierangeli, que é... do Pierangeli. Mas eu pergunto cadê a história do processo penal brasileiro? Tem artigos aqui, lá, mas será que é possível? Nós não temos um livro sequer dedicado a uma história do processo penal brasileiro? Tem que... Pergunta, por que isso não foi escrito? O não... não haver escrito tem... tem as... as suas raízes, né? Tem as suas... É que você vai ter que, em um momento, vai ter que apontar o dedo. Vai dizer... E aí perder os amigos. Às vezes, ele dá a raiva do jogo, né? Tá na... tá na... cálculo de risco, né? Falar isso, você... Agora, é importante dizer como é que nós chegamos, isso que é 2017, em 1930, em 19... 2017, não há um único livro sobre o processo penal brasileiro? Claro, eu não conto aqui os manuais que vem assim, não, não é o Brasil, começou aí, tem dois parágrafos ali sobre o código do império, aí salta, é muitas turbulências aí, aí vai lá, vai para os códigos, vai para os códigos estaduais. Tudo se resolveu no Constituto de 1937, que unificou o processo, quatro parágrafos é resolvido. e a gente não consegue entender. Bom, parte final da fala de hoje e prometo tentar ser breve. O enfrentamento que nós nos acostumamos a fazer, por que eu falei de totalitarismo? Só para dizer que eu não vou seguir a ideia de totalitarismo? Não, porque aí eu acabei correndo o risco de recair lá no próprio Macedônio Fernandes, que escreve a novela dela nada, é um conto no qual ele vai contar, ele está contando como ele vai fazer uma novela, não é um conto. Então ele vai colocando tantos óbvios, tantos prerrogativos que ele acaba sem escrever a novela e o conto é meramente o que ele escreveria. Por que eu fiz isso e falassem sobre o Estado totalitário? O Estado totalitário, ou totalitarismo, ele reclama como contraditor natural, a ideia de Estado de Direito. Não apenas como uma ideia de polarização, mas como uma ideia de emergência de uma parelha quase que autoconstitutiva. Quando você fala Estado totalitário, já parece o Estado de Direito como algo que vai conter o Estado totalitário. Mas não se percebe isso, toda a razão ao professor Geraldo, toda a razão à Rui Cunha. É como se o Estado de Direito não tivesse sido cooptado pelos mais diversos instrumentos, e fazer com que o que há de ser combatido esteja dentro. Você fala, ah, o Estado é direito, tranquilo. Está bem. E esse é o problema? Esse é o problema. Mas é assim, um cara civilista, chamado Paulo Capellini. Paulo Capellini vai chamar atenção para o que ele chama de fascismo invisível. e a razão que organiza o seu pensamento é o de procurar as razões do inquisitório na democracia. Ora, claro, quando você diz que o inquisitório é a mera separação de funções, etc., não, não temos, não temos isso, é tudo abusatório. E aí você se sente como que jogado num no alívio através dos espelhos, não é isso que eu estou vendo. Não importa. Não importa o que você vê. Ou ainda, de como as democracias contemporâneas são, em maior ou menor medida, receptivas àquilo que ingressa no Estado Democrático de Direito e, portanto, não pode ser autoritário ou totalitário. Como há um processo de escamoteamento de que o Estado de Direito é um contraditor natural, portanto, ser no Estado de Direito não há mais o que se falar. Ou ainda, que me parece uma dessas expressões, uma expressão irônica, mas as mais felizes do senhor Geraldo Prado, que é do Enio Amodil, chamado Garantismo Inquisitório, que é o período que vai da queda do fascismo até 88, como ele chama em alusão aos dois corpos do rei do Cantorovics, aos múltiplos corpos do Código Ró. Aquilo é uma função metástica, ele vai se reproduzindo e vai se reproduzindo através das diversas reformas. Reformar é a condição para que você jogue para uma marginalidade e force obrigatoriamente a que você não toque no essencial. É como se tocar nas arestas fosse a condição de respirador do centro, da medula. Você reforma para não reformar. Me dá um exemplo, vou de novo falar das prisões cautelares no Brasil. Aconteceu? Aconteceu o que o senhor nem quando já dizia na década de 70? Você amplia o arquipélago penal é que você...